Eu não vou contar a história do Napster, boa parte de vocês lembra como é que o Napster surgiu e como é que o Napster morreu. Eu costumo dizer que, a despeito de toda a revolução e toda a evolução no mercado fonográfico que o Napster provocou, o grande problema daquele modelo de negócio é que ele não remunerava adequadamente toda a cadeia produtiva. Então, quando você não remunera adequadamente a cadeia produtiva, alguém se desestimula a continuar produzindo. Eu que estou derrubando tudo, não é, Silvana? Não, sim. Ah, para você? Então, quando você não remunera a cadeia produtiva de forma adequada, ela se desestimula a continuar trabalhando. O modelo que a gente tem hoje é muito diferente daquilo que a gente tinha. É claro que é uma evolução e gradativa, mas é um modelo muito diferente daquilo que a gente tinha. E eu gostei bastante do que a Silvana falou, de todo o trabalho do Ministério, porque fazer os ajustes necessários na legislação, ou na regulamentação, está dando microfone, passa por entender os diferentes interesses dentro dessa estrutura toda. Então, você tem, de um lado, a cadeia produtiva precisando ser remunerada. De outro, o provedor desse serviço necessitando não só de segurança jurídica, mas também de sustentabilidade para continuar operando. E, de outro, o mercado e o usuário querendo consumir aquele serviço. Eu falo isso porque, às vezes, eu vejo em alguns fóruns e vejo em alguns veículos aí na imprensa, algumas pessoas dando certas opiniões bastante rasas sobre o negócio, como assim, fulano não é bem remunerado, vamos ajustar aqui a remuneração dele e está tudo certo. É assim, como se as coisas não estivessem interligadas. Então, assim, o paciente está aqui com febre, pô, quebra o termômetro que a gente resolve o problema. A gente tem toda uma estrutura aí conectada que, se alguém perder, se alguém for prejudicado, todo o mercado perde. O que eu quero dizer com isso? De um lado, a gente tem um grupo de pessoas clamando por uma melhor remuneração. De outro, a gente tem um grupo de pessoas necessitando de rentabilidade para os seus negócios. Não estou aqui exagerando. Tirando o Henrique, que é um dos meus poucos amigos ricos, todo mundo que está nesse mercado está operando no vermelho. E, recentemente, a gente viu mais uma empresa que quebrou. Uma das maiores do mundo do negócio de streaming que quebrou. Então, assim, eu não conheço ninguém que esteja operando no azul. Então, você tem um grupo de pessoas precisando de ser bem remunerada, um outro grupo de pessoas precisando de rentabilidade para os seus negócios, e um outro grupo de pessoas que é o mercado precisando ter um produto ali acessível para continuar consumindo. E o mercado não parece muito disposto a continuar pagando mais e mais caro pelo acesso. Então, como é que a gente bate tudo isso no liquidificador e sai com o resultado e resolve essa equação de forma satisfatória para todo mundo? Eu não sei. Esse é o seu trabalho, não é, Silvana? Então, eu fico bastante contente de a gente ter essa oportunidade com o Ministério, porque eu acho que a gente consegue sentar todos na mesa e colocar todos os seus interesses e as suas visões e, disso, poder, como eu falei, bater tudo no liquidificador e sair com um resultado que seja satisfatório para todo mundo. Eu queria falar duas coisas. A primeira é isso de que existem uma série de elos nessa cadeia que precisam ser considerados. Qualquer ajuste que se faça, todo mundo recebe as consequências, positivas ou negativas. Queria dizer que esse mercado ainda é um mercado... E aí estou falando do streaming de música. É um mercado em desenvolvimento. Todos nós buscamos ainda a rentabilidade. Todos nós buscamos ainda a sustentabilidade. Ainda estamos em busca do modelo ideal. Essa é a segunda coisa que eu queria dizer. Terceiro, eu me esqueci. E a terceira é que... Eu sou, nas teorias macroeconômicas, um liberal por natureza. Eu acho que o mercado tem que ser livre, mas não existe mercado 100% livre. O governo, o regulador, enfim, o nome que se queira dar, tem que existir sempre para evitar certas distorções, certos desvios, certas desproporcionalidades. E é para isso que eles estão aqui. Posso te fazer uma pergunta? Por favor. Você falou que o modelo de negócio hoje do Napster é diferente do que foi no passado. Você consegue dar uma visão rápida, sem revelar nenhum segredo comercial, qual é o modelo, ou seja, como é que relaciona com a gravadora, a editora e o usuário, o Napster hoje, em relação ao que foi no passado? No passado, as pessoas subiam seus conteúdos diretamente das suas casas. Não vou entrar na particularidade técnica da coisa, mas as pessoas basicamente subiam seus conteúdos das suas casas e quem estava em qualquer lugar do mundo interessado naquele conteúdo ia lá e se conectava e pegava o conteúdo e ninguém era remunerado. Era um peer-to-peer. É o peer-to-peer, exatamente. O peer-to-peer teve algumas evoluções, porque eu falei, não vou entrar na particularidade da tecnologia, mas assim, você tem um conteúdo lá, você sobe, eu quero esse conteúdo, eu vou lá e baixo e nós dois ficamos felizes e todo o resto da cadeia produtiva ia ficar bastante irritada. E aí acontece o que aconteceu. Como é que é o modelo hoje? Eu tenho, de um lado, a cadeia produtiva, que é o que eu chamo, que são os autores, os intérpretes, os cantores, as bandas, enfim, todo mundo que está produzindo aquele conteúdo, eu tenho isso de um lado, eu tenho no meio as plataformas, pegando esses conteúdos, disponibilizando esses conteúdos, hospedando esses conteúdos e deixando esses conteúdos acessíveis, a quem está na outra ponta da história, disposto a consumir esses conteúdos. O modelo hoje é diferente porque quem está na ponta de cá consumindo paga um valor para ter acesso àqueles conteúdos. É aquilo que a Silvana falava de diferença entre posse e acesso. Eu não tenho posse daqueles conteúdos, mas eu tenho acesso a todos eles. Isso é importante também de considerar porque, de vez em quando, surgem essas discussões. Poxa, por que os intérpretes hoje reclamam que eles ganham menos do que no passado? Tem um pouco a ver com isso, posse e acesso. O modelo de assinatura. O modelo de assinatura. E depois você remunera os titulares do outro lado. Sim. O usuário não tem posse daquele conteúdo, mas tem acesso pleno a ele, mediante uma assinatura. Essa assinatura me serve para custear toda a minha estrutura, toda a minha infraestrutura, e pagar do lado de cá aquilo que eu chamei da cadeia produtiva. Então, estou falando dos selos, estou falando das editoras, e, por conseguinte, os intérpretes, os autores, enfim, todo mundo que está envolvido ali. Tem uma proporcionalidade do pagamento em relação ao acesso? A regrinha é um pouco mais complexa que isso. Existem alguns cenários. Um deles é esse. De forma geral, eu diria para vocês que... Como é que funciona? Eu pego a sua mensalidade, a sua mensalidade eu remunero do lado de cá. Ou com base no revenue share, então, um percentual do que eu arrecado de você, eu partilho com o lado de cá. Ou com base em um mínimo que o lado de cá me estipula. Então, assim, Por que os serviços não podem custar R$ 5 e custam R$ 9? Eu tenho um mínimo que eu pago por assinatura. Essa é uma segunda fórmula de pagamento. E a terceira fórmula de pagamento é com base nos plays mesmo, nas execuções. Independentemente de qual fórmula for utilizada, no final, como é que esse dinheiro vai ser distribuído entre as pessoas que estão do lado de cá produzindo? Sim, é com base naquilo que foi consumido, na proporcionalidade que você falou, daquilo que foi consumido. E o download vocês oferecem, não? Sim, download condicionado, que é a história da posse e do acesso. Você pode fazer downloads de todo o conteúdo, se o teu dispositivo aguentar, mas esses downloads vão desaparecer quando você deixar de ser um usuário do serviço.